Lê Lê A Lê Lê A Lê Lê A Amigo, pare pra pensar Você que curte baile, guarde na tua cabeça Não arrume e briga, vê que não se esqueça Vem amar o baile, pense nisso que eu falei Puxa o bonde no trem e vê se arruma ou churrei Quando eu chego no baile, eu vejo vacilão Na bancadaria arrumando confusão E depois do baile vem aquela conferência São menores morrendo que vai dar violência Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Vamos lá Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Eu sou um cara sonhador Sonhando com o mundo melhor Pra não haver nem melhor e nem pior Aqui nesse mundo que está muito indecente Tem ser humano que não é tratado como gente Muitos tem azar e muitos tem sorte Se você se revoltar, pode encontrar a morte Siga esse conselho Ouça esse ditado Se a morte for descansar Eu prefiro viver cansado Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Vamos lá Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Sou mensageiro do amor Um cara especial Quero oferecer Esse rap pro Pitigal Dizem que o funk é um pecado horroroso Ai meu Deus Ai que pecado tão gostoso Eu sou o mascote Um cara maneiro Na letra desse rap Eu sou seu mensageiro Vamos formar um ponte Que está demais Pitigal e a Rocinha Se uniu o reino a paz Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Vamos lá Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Sou mensageiro do amor Um cara especial Quero oferecer Esse rap pro Pitigal Dizem que o funk é um pecado horroroso Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que pecado tão gostoso Eu sou o mascote Um cara maneiro Na letra desse rap Eu sou seu mensageiro Vamos formar um ponte Que está demais Pitigal e a Rocinha Se uniu o reino a paz Lê 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 A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Vamos lá Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Quero ouvir Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Vamos lá Lê Lê A Pare de brigar Lê 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 A Amigo, pare pra pensar Amigo, pare pra pensar Amigo, pare pra pensar Amigo, pare pra pensar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma